Quantos anos você tem? E eu? Você faz ideia de quantos anos eu tenho? Há quanto tempo acompanho este país? Você pode até não saber, mas leva um pouco de mim dentro de você. Faz tempo que eu tenho trabalhado para um Brasil melhor e sigo buscando soluções para os problemas que mais preocupam o mundo hoje. Nasci em 1900, quando o Brasil vivia uma emergência sanitária. Talvez você não faça ideia do quanto eu mudei desde aquela época, mas mantenho firmes meus valores até hoje. Ciência em defesa da vida e saúde para todos os brasileiros. Estou presente em todas as regiões do país, sempre pronta a dar respostas rápidas à sociedade. Foi assim, com a febre amarela e a gripe espanhola há mais de 100 anos. E foi assim também, há poucos anos, quando fomos surpreendidos por três epidemias ao mesmo tempo. Dengue, Zika e Chikungunya. E agora estou diante de um novo desafio. A pandemia de Covid-19. Não sei se você sabe, mas meu trabalho vai muito além da urgência das epidemias. Produzo conhecimento científico. Formo pessoas em diversas áreas. Fabrico vacinas, remédios e testes de diagnóstico. Eu também promovo atenção e assistência à saúde. Informo a população. Preservo a história e o patrimônio da ciência e da saúde do país. Brasil adentro. Combato doenças que ameaçam vidas e a economia nacional. Colaboro em campanhas e organismos internacionais de saúde. Estou integrada ao cenário global da ciência e inovação tecnológica. Tudo isso para ajudar a colocar o nosso país entre os mais importantes produtores de conhecimento do mundo. Nesses 120 anos, enfrentei algumas crises. Mas também presenciei muitos momentos de solidariedade e alegria. Vi o mundo mudar. Vi mulheres e pessoas de diferentes etnias, idades e origens começarem a fazer ciência. A minha história está totalmente ligada à própria história da saúde pública no Brasil. Sou saúde como direito. Ajudei a criar o maior sistema de saúde universal do planeta. O SUS. E com ele, sigo contribuindo. Eu sou meus jovens estudantes, meus trabalhadores, colaboradores, pacientes, visitantes, professores, cientistas, sanitaristas e cada uma das crianças que encontrei em todas essas décadas de campanhas de vacinação. Minhas portas estão sempre abertas a todos os brasileiros que queiram saber mais sobre ciência e saúde. Estou me preparando para os desafios do futuro, do Brasil e do planeta, em defesa da sustentabilidade ambiental e, é claro, da vida. Eu já disse meu nome? Eu sou a Fiocruz. Eu sou a Fiocruz.